Música Daniel Combonier Italiano de Limone e Sul Garda Nasceu em 15 de março de 1831 Em 1854, já formado em filosofia e teologia, Daniel foi ordenado sacerdote Três anos depois, recebeu as bênçãos dos pais e partiu para a África, junto com mais cinco missionários Em 1864, rezando junto ao túmulo de São Pedro, em Roma, surgiu a luz, um plano com o tema Salvar a África com a África O projeto missionário era simples e ousado para a época Daniel Combonier fundou, em 1867, o Instituto dos Missionários Depois chamados de Padres Missionários Combonianos Em 1872, o Instituto das Missionárias, as Irmãs Missionárias Combonianas Morreu em 10 de outubro de 1881, em Cartun Chamado de Pai dos Negros pelo Papa João Paulo II, foi beatificado em 1996 São Daniel Combonier foi canonizado em 2003 São Daniel Combonier, rogai por nós Antônio da Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar Música 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 Música